Cara, olha, esse tipo de pergunta você separou, cara? É, as perguntas... Pô, mas não pode fazer esse tipo de pergunta. A culpa não é minha. Cara, eu demoro um tempão pra galera só me ver de frente. Ok, sou eu, sou eu, sou eu, estou aqui com o homem. Acho que todo mundo já conhece ele. E eu realmente queria ter esse momento, desde o primeiro dia que eu estava aqui. Já realmente tenho um pouco dessa conversa. Eu estou aqui nervoso, ele não sabe, mas eu realmente estou aqui nervoso. Estou no escritório do homem. Para mim é um prazer estar aqui no... Porra, que é isso, Batista? Cara, acho que é grosso pra caramba. Eu sei que vocês estão a pensar que me receberam bem. Infelizmente, não me receberam bem. E eu não te recebi? Eu te recebi bem. Não. Não? Não te recebi bem? Não. Por quê? Não me deram dinheiro. Enfim, quando te manda aqui... Ele deu pra falar comigo, eu te dou, cara. Hã? Dinheiro? Hã? Bom, pô, pô, pô. Tá. Vou cortar essa parte. Corta essa parte. Mas enfim, eu estou muito feliz. Quero agradecer realmente pela recepção que me deram aqui. Eu dormi aqui uma noite, tipo, foi magnífica. Dormiu? É. Não sabe. Não? Não. Mas tudo bem. Não tem nenhum problema. Não sei, mas agora também não preciso de uma estudadinha. Eu queria saber sobre algumas coisas. Tipo, eu tenho algumas dúvidas e... Só pra ensinar quem é realmente de Angola, eu acho que você já tem realmente uma noção. Pra quem não sabe, ele não tinha nenhuma noção do quão grande ele é Angola. A gente nunca tem essa noção. Nunca tem, né? Nunca tem. Não. A gente nunca tem essa noção. Só quando os outros falam pra gente. Porque a gente vive uma vida totalmente caseira. Até você. Você também não sabe o seu cã. Sim, não tem. Não sabe. As pessoas falam, Peter, você é uma pessoa muito conhecida. Ainda mais quando ele falou pra mim que eu sou uma pessoa muito conhecida em Angola. Em outro país, impossível. Como é que as pessoas vão me conhecer? Eu fui percebendo que sim, tinha um fundo de verdade. Mas a gente hoje vive numa casa onde todo mundo faz coisas normais, né? Tipo, eu lavo louça. Mas eu faço as coisas que eu tenho que fazer, cara. Eu só percebo que as pessoas me conhecem quando eu saio na rua, quando alguém me encontra. Ou quando, por exemplo, o Batista fala pra mim. Mas lá na Angola você é conhecido. Sim, sim. Ele não tinha essa noção, mas acho que agora já tem essa noção. É, porque é pelo vídeo de hoje. Eles salvam o vídeo de hoje do Waynerd. O vídeo do Dragon Ball. Toda essa treta que tá rolando agora. O que tá acontecendo aí, cara? Desculpa. Ô, Batista, dá licença, Batista. Só um minutinho, galera. Só um minutinho. Batista, por favor. Desculpa. Desculpa. Eu sou o Capitão Angola. É, o Capitão Angola. Vai, vai, vai. Acho que já tem um pouco de noção. Eu queria realmente saber em uma fórmula pra crescer no YouTube. Eu, como YouTuber, não sei por que eu tô a crescer e realmente gostaria de saber se tem uma fórmula pra conseguir sair dos 500 mil que eu tô pra um milhão. Sim, você tava... Como é que tá o seu crescimento diário? Claro, agora pra ganhar um mil seguidores diariamente, tipo, aqui no Brasil. Então, daqui a 500 dias você vai chegar a um milhão. 500 dias. É, mil seguidores por dia? É. Você tá com 500 pra um milhão. O que eu quero dizer é o seguinte. Tem que fazer. Tem que continuar produzindo. O que tá acontecendo agora com você, você acha que você tá crescendo mais do que, por exemplo, sei lá, outros angolanos. Por exemplo, eu tô dando uma dica, tá? Por exemplo. Significa que você tá fazendo coisas que outras pessoas não tão fazendo. Por exemplo, você, além do que você é, que você é uma pessoa muito carismática, você tá fazendo muito collab. Você tá participando de... Você tá conhecendo vários outros YouTubers brasileiros que muitos angolanos já conhecem também. Isso é bom pra você. E você é uma pessoa engraçada. A galera gosta pra caramba de você. E o lance é você sempre produzir com frequência. Manter a frequência. Você ter boas ideias, sabe? Porra, eu acho que isso aqui faz muita diferença na hora de você produzir vídeo. Você ter bons títulos. Sim. Sabe? Ter uma sacada que, tipo, no meu vlog vai ser essa coisinha que vai acontecer. Tipo, eu não sei. Esse vídeo aqui vai ser parte do seu vlog, né? É, vai fazer. Então, o que que teve nesse vídeo aqui pra chamar atenção? Você bota no título do vídeo e vai fazendo, né? Então, isso é realmente uma coisa pra se perguntar. Você falou do vídeo, né? Do vlog. Nesse caso, eu gravei o meu dia hoje. E, tipo, eu acho que o centro das lições do vlog é você. Sou eu? É. Qual título eu devia colocar? É, cara. Você tinha o Enércio. Você pode botar. Fui no estúdio do Enércio. Eu participei. É, participei de um vídeo. Eu trolei o Enércio. Vai funcionar super bem. Trolei. E o Enércio me camuflando no cenário. Caramba, esse vídeo é o título assim. Esse vai sair bem. Vai sair bem. Porque você fez isso mesmo, né? Sim, sim. Capitão Angola. É, é. Também. Eu fiz realmente isso. Então, a ideia é sempre tirar o destaque do vídeo. Tipo, ah, se aconteceu um acidente, mas você só filmou. Paradinha. É, é. Paradinha. Essa é a dica. É. E a dica que eu dou... Outra dica. Sabe o teaser? Sabe o que é o teaser? Não, né? Não, não. São os 15 primeiros segundos. Aquela coisa que o cara olha e precisa ficar no vídeo. Porque o que mais faz a galera ir embora de um vídeo, são os 15, 20 primeiros segundos. Se você não causa impacto na galera, a galera vai embora. Por quê? Porque é uma rede social. Toda rede social é rápida. Sim. As pessoas estão lá, ó. Aquela endorfina na cabeça, querendo mais coisa, mais coisa. Ainda mais agora a gente vive em tempo de TikTok, que é uma coisa mais apta da outra, né? Então, a pessoa entrou no teu vídeo, tipo, ah, trolei o Ened me camuflando no cenário. Vai ser o título do teu vídeo. Chega no início, bota só um pequeno trechozinho do que vai ser. Eu olhando pra trás, talvez, sabe? Aí você, aí entra na vinheta ou você começa a ter o vídeo. Lá a pessoa não sei o que, a gente vai mostrar não sei o que vai acontecer, Paulo. E aí começa. Mas a pessoa sabe que vai encontrar isso no meio do vídeo. Cara, isso é muito importante. Todo vídeo tem que ter o teaser. Tem que ser 15 segundos impactante. E, outra dica. Tem que saber pedir. Você vai ter que pedir. Não adianta chegar. Se você gostou do vídeo, ah, inscreve. Isso, inscreve aqui. Por que eu vou me inscrever no seu canal? Troca o de quê? Não fala, pô, eu tô começando. Pô, eu tô queimadão fazendo isso aqui. Semana que vem eu vou fazer outro vídeo pra vocês bacanas demais. Então, se você gosta, se você gosta desse conteúdo e quer saber a continuação, se inscreve aqui, porque vai me ajudar. Também vai te ajudar. Isso funciona pra caramba. Ou seja, é você usar gatilhos mentais na pessoa. E não simplesmente falar, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui. Um abraço, hein, não? Não, tipo, é safar a coisa. Então, o segredo é os primeiros 5, 15 segundos e título. Título é muito importante. Título e capa, né? Capa. Se você botar, por exemplo, nele de filme e tal, você vai ter clique pra caramba. Mas é um clickbait, porque ela não tá no teu vídeo. Ah, sim. Mas isso é só pra você ter uma noção. Você coloca na capa uma coisa bacana que vai estar dentro do seu vídeo. Sei lá, não é? Sei lá, uma coisa, de preferência, uma expressão, né, assustada. Ou, sabe, eu olhando pra trás, você rindo pra caramba. Claro, essas coisas chamam atenção pra caramba. Isso tá bom. Então, esse vai ser o gatilho que eu vou tentar realmente ter em todos os vídeos. Porque eu quero crescer muito mais. É aquilo que eu disse antes de ontem, que eu quero ser o Peter Rayner do... Tipo, não totalmente o Peter Rayner, mas gostaria de ser... De Angola. Isso, de Angola. Cara, você vai... Esquece o Peter do Rayner, você vai voar muito mais. Eu te vejo muito mais longe do que eu. É. Eu que quero ser... Eu quero ser o Batista de Angola. Me convidaram pra ir na Califórnia. Isso só foi um mito no bastidório, mas é isso. Foi verdade, cara. Foi verdade mesmo. Eu sei que tudo aqui é truque. Não, não, não. Quero botar o Batista na Califa. Ele vai falar assim... Não vá pra Nova York, amor. E é o seguinte... E ele vai gostar pra caramba da Califa. E eu ainda acabei de ter a música errada. E que Califa é minha? Califa... Não, que Califa é minha. Que que é isso, cara? Esse cara tá vendo coisa que não pode, não pode. Califa é Califórnia. Como é que Angolano fala Califórnia? Califórnia. Ah, tá. Pô, enfim. É porque a gente também fala Califórnia. Mas é que é o jeito de falar. Algumas pessoas deixaram perguntas. Eu não sei se mais tem tempo pra responder as perguntas. Tenho. Tenho. Ó, ó, ó. Eu coloquei lá no Twitter pra deixar algumas perguntas pra te fazer. Eu sou um cara muito de boa pra responder perguntas. Você vai ver que sou uma pessoa que responde normalmente, sem ficar nervoso. Pode falar. Ó, alguém deixou. Ei, Peter. O que você acha da Nova Légua e filmes da Marva? Compara com a DCI. Você já fumou maconha? O cara fez essa mesma pergunta. Perguntou pra mim comparar o filme da Marva com a DCI. Perguntou se eu fumo maconha? É, tá aqui no vídeo. Já. Não, mentira. Ah, tu já fumou? Não, mentira. Muito bem, hein? Não. Ele tá concordando que já fumou. Não, não, não. Mas já, eu acho que nesse momento agora, o cenário atual, eu vejo os filmes da DC subindo, decolando e a Marva um pouquinho em queda, na minha visão. Acho que a Marva tá perdendo um pouco a linha, sabe? Muita piada. Piada pra caramba. Eu acho que a DC tá com boas promessas agora. Melhores que a Marva. E quanto a maconha, não. Nunca aproveita. Não sei. Eu também gosto muito da Marva. Ah, você se você falou que gosta muito da maconha. Também, né? Tipo, tem outra pergunta aqui. Ah, com quantos anos? Acho que essa pergunta é meio tipo, ah, porque todos, todos, todos os programas que você vai, você já responde isso. Com quantos anos você fez o seu primeiro milhão? Foi com sete. Sete anos. Sete anos. Fiz meu primeiro milhão. Ah, multiverso. Que o Batista se enquadraria perfeitamente. Multiverso que você se enquadraria perfeitamente? Eu acho que, pô, o do The Boys, né? The Boys, é. Eu acho. The Boys, é? É. O que é a tua melhor série, na tua opinião? The Boys. É, sim. Porra, só corno, é isso? Não. Não, é isso que ele tá falando aqui. Tipo, The Boys. Eu sou corno agora. Não, porque é o universo mais real. The Boys. Você pretende ir atrás de pessoas para investir na carreira dela? Exemplo, algum youtuber pequeno que você viu que tem talento e vai ajudar para crescer? Pretendo e já tô fazendo isso já. E eu? É, sim, também. Eu também? Eu tô na lista? Tá. Dó, né? Tá, tá bom. Tá, tá. Como é ser ídolo e carro ao mesmo tempo? Cara, olha, esse tipo de pergunta você separou, cara? É, as perguntas que... Pô, mas não pode fazer esse tipo de pergunta. A culpa não é minha. Cara, eu demoro um tempão pra galera só me ver de frente. Vamos ver que eu tenho um buraquinho aqui atrás. Eu não quero que a galera fique lembrando que eu sou... Cara, você vai cortar isso aí. Você não vai deixar. Eu quero que todo mundo pense que eu sou um cara muito simpático, entendeu? Não, mas você é simpático. Ah, sim, sim, tá. E cabeludo? Cabeludo, Silvio. Pô, olha aqui, cara. Olha aqui. Olha aqui. Ele tem cabelo, pessoal. Eu tô vendo. Pô, na boa, cara. Eu tenho cabelo. Obrigado. Ele tem cabelo aqui. Eu sim. Um posconho. Um posconho? Não, um montanho. Pô, tem cabelo para um carambanho. Um carambanho. Isso é inveja. Eu estou com inveja. Porque eu tenho muito mais cabelo que vocês, morô? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quero realmente agradecer outra vez por estar aqui outra vez. E é isso. Quero mandar um abraço para o Brasil, para Angola. Angola é meu país. Olha. Porra, Angola é casca grossa demais. Agora eu tô querendo visitar Angola. E os comentários, porra, os angolãos são tudo casca grossa pra caramba, hein? É, são todos pôs no c... É, casca grossa? O que é casca grossa? Não, casca grossa é porra. Os caras, porra, angolando, tudo assim, porra, amigo. Sabe porra? Sim, sim. É, merece, merece casca grossa. Oh, forte. Uh! É. Ah, são fortes, né? Não, é mais ou menos. É. Ih, mais ou menos. Isso, é porque... Cara, você tava se despedindo. Ah, eu vou mandar um abraço pro Brasil, pra Angola, pra Santo Homem e Príncipe, pra Carvalho Verde. Ah, todos os países que falam português me acompanham, então... Hã? É, também te acompanham, provavelmente. Então é isso. Abraço, tamo junto. E é noite. Tchau. Valeu, galera. E aí, cara, o que tá acontecendo aí, cara?